E você sabe o que é auxílio-reclusão? E quem pode ter o benefício? A advogada e professora de Direito Penal Aline Spinelli fala sobre o assunto Por Dentro do Direito. Boa noite. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é objeto de muita discussão nas redes sociais e ficou, virou um mito. Hoje nós vamos falar sobre o auxílio-reclusão. Vamos desmistificar o assunto auxílio-reclusão. O que vem a ser esse auxílio? O auxílio-reclusão é um benefício previdenciário pago à família, aos dependentes do apenado, do condenado num processo penal. O preso que era assegurado do INSS, que era contribuinte do INSS, se ele era considerado um preso contribuinte de baixa renda, se ele estava dentro do rol elencado lá no INSS como contribuinte de baixa renda, que é aquele contribuinte que recebia ao tempo da prisão ou então no período de graça, que é aquele período que ele ainda está coberto, de acordo com a legislação lá do INSS, se ele recebia R$ 1.364,00 ao tempo de sua prisão, os dependentes dele terão direito a dar entrada, a fazer o requerimento no INSS para ver se eles se encaixam dentro do perfil que faz jus ao benefício. São eles, filhos menores até 21 anos, esposa, marido, pai ou mãe, que comprovem perante o INSS que eles eram dependentes daquele pai, daquele preso a rimo de família. Aquele preso, ele não vai receber um centavo do auxílio reclusão. O auxílio reclusão, ele não é pago ao preso. O preso não recebe nada desse auxílio. Só quem recebe é o seu beneficiário, o seu filho ou o seu pai, ou a sua mãe ou a sua esposa, se for aprovado pelo INSS. Esse dinheiro é um valor que, se o apenado tiver 3, 4, 5 filhos, todos eles vão receber o benefício dividido em partes iguais. Esse benefício nunca vai ser superior a R$ 1.200 ou R$ 1.300, de acordo com a tabela e com o decreto que entrou em vigor em janeiro de 2019. Esse valor vai ser dividido igualmente em partes iguais para cada dependente. Não é cada dependente que recebe um salário, não é isso. É aquele salário dividido por quantos dependentes o INSS autorizar. E qual é a intenção do legislador? A intenção é com esse benefício conferir um pouco de dignidade ao preso que não será preso de forma perpétua. No Brasil não existe pena perpétua. O preso um dia vai sair. Esses presos que fazem juiz a perceber, a receber, que sua família recebe esse auxílio, eles não chegam a um percentual de 8% da população carcerária do estado do Rio de Janeiro. Quase nada da população carcerária faz juiz. Quase nada. Não chega a 10% quem faz juiz a ter esse benefício para a sua família. E qual é a intenção do legislador? A intenção é conferir um mínimo de dignidade para quando esse preso que uma hora vai sair, pode ser um preso de furto, de estelionato, pode ser um preso que tenha cometido um crime que não tenha vítima. Esse preso, quando sair, ele vai ter ali a certeza que a sua família, de acordo com o que ele contribuiu, porque é um retorno do que ele contribuiu. Não é o estado premiando o preso. É simplesmente um retorno daquele dinheiro que foi depositado nos cofres da Previdência. Tal qual o auxílio maternidade, tal qual a pensão por morte. E não é eterno. Não é durante o tempo todo que o preso vier a estar em cárcere privado. É por um período determinado de acordo com a soma do valor que ele contribuiu. Esse valor vai ser calculado dentro do INSS. E o legislador fez isso para que fazer cumprir o que diz o nosso artigo 1º, o inciso 3º da Constituição, que tem como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana. E o preso, ele é uma pessoa humana. Ele precisa que a sua dignidade seja respeitada para que a ressocialização ela seja atingida com pelo menos um maior número de chance. Porque o preso que não tem condições de manter a sua família, ele sai de lá muito mais voltado à delinquência e à reincidência do que o preso que teve garantido o leite e o remédio dos seus filhos. E por fim, já que estamos falando da vítima que é a família de quem cometeu o crime, nós não podemos desconsiderar a vítima desses crimes. Tem crimes que deixam vítimas e essas vítimas elas devem sim ser muito valorizadas. Elas devem estar em primeiro lugar e elas vão buscar a indenização delas na esfera cível por indenização por danos morais ou materiais. Essa parcela é protegida pelo ramo do direito civil. Aqui nós estamos falando do direito previdenciário e da intenção do legislador que ao pensar em segurança pública segurança com S maiúsculo ele pensou em promover a ressocialização que é a promoção do retorno do preso ao convívio social e essa é uma das características de quem busca cumprir de um modo mais amplo o conceito de segurança pública. Uma boa noite. Obrigada, doutora Aline.